Eu vou na roça, nós chegando na roça, nós vamos para a cidade, olha meu compadre, vamos pegar o carro, meu compadre Esse carro lá, meu compadre, deu um banho ali, eu não sei, meu compadre, eu vou ver o que eu posso, eu vou lá, eu vou me arrumar o carro aqui Eu preciso pegar o carro lá, meu compadre, nós vamos lá, precisa pegar o que carro, meu compadre, vamos lá, vamos lá, meu compadre, vamos pegar o carro hoje, meu compadre Agora, meu compadre, aqui, meu compadre, eu vou ver o que eu faço, meu compadre, olha meu compadre, isso aqui, a rua aqui, meu compadre, mas isso aqui não é a sua casa, rapaz, meu compadre, mas é que casa boa, meu rapaz Você não lembra, meu compadre, eu lembro, compadre, é isso, compadre, eu estou recortando você, meu compadre É mesmo, compadre, eu estou com a memória ruim, compadre, você não está lembrando? E eu estou agripado, meu compadre, eu acho que eu tenho, foi até o tempo que passou, meu compadre, meu compadre, eu tenho que falar a verdade Eu vou vir aí depois tomar um cafezinho em sua casa, viu? Você não repara não, meu compadre, eu vou tomar um café aí, porque eu estou vivendo Ver sua casa, todo mês aí eu falo que eu vou vir, não vê que eu venho de mês em mês na cidade Aí, eu estou com a minha agriva, estou precisando tomar um chá, que é chá, todo mundo fala lá, é chá de saúde, seu é, meu compadre Diz que é bom, você já provou daqui a chá, meu compadre, uma hora você faz, você vê como é que eu tenho, é bom, meu compadre Meu compadre, meu compadre, você vai entrar ou você vai acabar de descer aí, meu compadre, na cidade Vamos fazer uma companhia comigo até ali, vamos lá então Ih, rapaz, vou ali, bater um vídeo para o meu canal Então, compadre, vou te acompanhar Ué, compadre, você conhece aquele rapaz ali, compadre, que cara novo ali, meu compadre Eu acho que eu já vi esse cara agora, meu compadre Ô, rapaz, será que é ele, o Manuel do canal, é, Rame? Acho que é isso mesmo, compadre Isso aí, compadre, compadre, você está dando Vamos lá, compadre, pedir para nós, dar uma palavrinha para o nosso canal, compadre Vamos pedir, compadre Nosso canal é Zueira do Midi Zueira do Midi, bonitinho Zueira do Midi, bonitinho Então, vamos lá, compadre Vamos lá, compadre Vamos lá, compadre Ô, rapaz Como é que é, compadre Não, não, compadre Sumiu Eu estou aqui, pensando, meu compadre Aqui, nós estou conversando Que eu falei com ele que a gente é meio, assim, todo atrapalhando, meu compadre Mas, você não deixa nós anunciar aí no seu canal aí, o nosso Novo canal nosso aí, nós estou iniciando, meu compadre Deixa, deixa, meu compadre Uh, meu compadre, vai ser bom demais Vamos fazer assim, ó Uh, meu compadre Vocês ficam aí Aproveitando que vocês estão participando do mesmo canal aí Eu vou gravar, vocês falam aí o novo canal que vocês fazem aí Tá bom, compadre Vamos começar já E aí, meu compadre Já vai, então É, meu compadre Então, eu vou pedir É, eu vou pedir o compadre Uh, meu compadre ali Meu compadre Vamos anunciando Uh, meu compadre Você deixou, meu compadre Vamos anunciar então, meu compadre Vamos anunciar Vamos anunciar Vamos anunciar Os Vocês que estão assistindo nós aí desse lado da telinha Celinha Aqui é o Midim do canal Zueira Do Zueira Do Zueira É, meu compadre É, tudo Comentário também. E senta a taca que nós. Fica contente também. Obrigado. E valeu pelo canal do nosso amigo. É com o meu canal. Eu acho que é o meu cumpadre. Meu cumpadre. Que alegria também, né meu cumpadre. É bom que eu anuncio dele também. Ela anuncio nós. Que alegria. Valeu meu amigo. Tchau toda a galerinha. Que gostou de assistir.